Misericórdia, ó Senhor, pois perdão-nos. Misericórdia, ó Senhor, pois perdão-nos. Vem de piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo o reino do pecado. Me atacai completamente a minha vida. Misericórdia, ó Senhor, pois perdão-nos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu deprei. E pratiquei o que é mal aos nossos homens. Misericórdia, ó Senhor, pois perdão-nos. Cria em mim, coração, que seja curador. Dá-me de novo o Espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa paz. Nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, pois perdão-nos. Dá-me de novo a alegria de ser salvo. E confirmai-me com o Espírito generoso. Abre meus olhos, ó Senhor, para cantar. E minha boca anunciará Vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois perdão-nos. Misericórdia, ó Senhor, pois perdão-nos. Misericórdia, ó Senhor, pois perdão-nos. E a bênção. Obrigado.